Olá, bom dia, bom dia a todos, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre pregação de casa em casa. Nós sabemos que não está muito fácil você conseguir falar com as pessoas nas casas, principalmente aqui na minha região está desse jeito. Então nós temos que ter muita criatividade quando conseguimos trazer alguém até o portão para que possamos passar a mensagem que estamos divulgando. E é interessante, eu tenho usado uma introdução que tem sido muito eficaz. Normalmente quando a pessoa vem nos atender, eu elogio a educação da pessoa de estar ali para nos ouvir e depois de me apresentar, eu costumo fazer uma pergunta para a pessoa. Seu fulano, dona fulana, vamos imaginar que Deus desse poder para o senhor acabar com algo que o senhor sente que está prejudicando as pessoas, está prejudicando a vida que as pessoas estão levando hoje. Com o que o senhor acabaria? É interessante que entre dez pessoas que se faz essa pergunta, nove responde o seguinte, Ah, eu acabaria com a corrupção que existe em nosso país. Olha, essa corrupção está acabando com o povo, está acabando com a nossa nação. E aí eu elogio a resposta da pessoa e falo, olha, o senhor sabia que a Bíblia já falava sobre isso? Sobre a questão do governo humano? E eu levo para Provérbios capítulo 29 e analiso com a pessoa os versículos 2 e 4. Diz assim o versículo 2, olha, Provérbios 29 e 2. Quando os justos são muitos, o povo se alegra, mas quando os maus governam, o povo geme. Olha o 4. Por meio da justiça, o rei dá estabilidade ao país, mas o homem que procura suborno leva o país à ruína. É interessante que quando eu leio esse texto, a pessoa, onde que está escrito isso aí mesmo? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. E alguns até anotam, né? Alguns até anotam para depois lerem na sua própria Bíblia. E aí é fácil você passar para outros versículos. Tem que usar certa criatividade, né? Por exemplo, eu costumo me mandar com uma pergunta, né? O senhor acha que vai existir algum governo humano que um dia vai acabar com tudo isso? Aí a resposta também vem, né? Ah, claro que não, isso é impossível. Aí eu vou para a Eclesiastes 8, 9, onde fala ali que o homem governa o homem para seu próprio prejuízo. E faço uma ligação daí com a oração do Pai Nosso, né? Normalmente as pessoas fazem a oração do Pai Nosso e eu costumo raciocinar daí dizendo, lá o senhor pede um reino, não pede? Sim, vem o seu reino. Exatamente. Reino é uma forma de governo. Então, toda vez que o senhor pede para que venha o reino, o senhor está pedindo para que Deus governe a terra. E isso vai acontecer. Aí eu levo lá para Daniel 2, 44 e também mostro para a pessoa, né? Que vai chegar o tempo em que o reino de Deus vai acabar com todos os, com todo o sistema político e ele governará a terra por meio de Jesus Cristo, né? Então, essa introdução, ela tem alcançado, assim, um grande êxito quando eu consigo falar com as pessoas. Então, fica a sugestão, né? Então, nós temos que ser criativos, né? E como a associação sempre fala, temos que usar aquilo que está em evidência. Qual a evidência no Brasil hoje? É o que o povo está passando, é o que o país está passando na questão política. Então, embora sejamos neutros politicamente, mas isso não impede que sejamos bem informados para fazer com que o nosso ministério também seja atrativo para as pessoas que nos ouvirem. Então, vamos usar naquilo que a mídia está focando com um grande alerte para divulgar a mensagem que nós pregamos, né? O único governo que realmente vai trazer paz para essa humanidade tão sofrida, né? O governo de Jeová por meio de seu filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. O governo de Jeová por meio de seu filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.